Olá estudantes, vou tirar minha máscara porque estou sozinha aqui no estúdio, lembrando da importância da gente usar a máscara. Eu sou a professora Patrícia e hoje nós estamos aqui para mais uma aula de família e direitos humanos. Vocês já tiveram uma primeira aula com a professora Sandra que trouxe algumas informações sobre os direitos humanos, o que são, onde estão escritos e a gente vai começar a nossa aula com um joguinho, algumas perguntas sobre o que são os direitos humanos, quem que eles atendem. Vamos ver se vocês gravaram o que a professora Sandra trouxe para vocês? Vamos lá? A primeira pergunta. O primeiro documento que reuniu todos os direitos humanos após acordo de vários países foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Vocês lembram? O que vocês acham? Que essa alternativa é verdadeira ou falsa? Vamos lá? Ela é verdadeira. O primeiro documento escrito que garantia o direito de todos os seres humanos é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Dois. Qual organização que liderou a reunião e elaborou o documento da Declaração Universal dos Direitos Humanos? Letra A, União Europeia? Letra B, Human Rights Watch? Ou letra C, Organização das Nações Unidas? Quem foi a organização responsável por organizar esse documento? Vocês lembram? Vamos lá? Muito bem para quem falou que foi a Organização das Nações Unidas, também conhecida como ONU, que foi a responsável por juntar os países e organizar esse documento. A terceira. Em que ano foi aprovada a Declaração Universal dos Direitos Humanos? Letra A, em 1954? Letra B, em 1948? Ou letra C, em 1945, após a Segunda Guerra Mundial? Letra B, em 1948, foi após a Segunda Guerra Mundial, mas levou um tempo até ela ser aprovada. Foi por causa da Segunda Guerra, das atrocidades que aconteceram na Segunda Guerra, que decidiu-se reunir uma declaração que garantisse o direito e que nunca mais as pessoas fossem tratadas como foram na Segunda Guerra. Mas até ela ser escrita, até ela ser aprovada, foi em 1948. Vamos para a quarta. Qual foi a promessa feita pelos líderes mundiais, após o término da Segunda Guerra, com a criação dos direitos humanos? Qual foi a promessa que foi feita, então? Letra A, a liberdade para a construção de armamentos? Letra B, a proteção das pessoas menos favorecidas? Ou letra C, a proteção universal dos direitos humanos? Essa está fácil, né? Eu acabei de falar agora há pouco. É a proteção universal dos direitos humanos. Quinta. A Declaração Universal dos Direitos Humanos assegura que todo ser humano tem direito à vida e à segurança pessoal. Essa afirmação é verdadeira ou é falsa? Todas as pessoas dentro da Terra têm esses direitos assegurados? Deveriam ter? Vamos lá? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. E então, conseguiram lembrar das questões? Agora que a gente já lembrou que a declaração foi escrita há 73 anos atrás, que a ONU é a organização responsável por esse documento, será que é fácil a gente garantir os direitos básicos de toda a população do mundo? A gente preparou um vídeo que traz um pouquinho essas informações. Vamos assistir? Somos todos humanos e humanas. Estamos todos juntos e misturados. Todo mundo que pertence à espécie Homo Sapiens é um ser humano. Seja essa pessoa, crianças, jovens, adolescentes, homens ou mulheres, idosos ou idosas, pessoas, pessoas com deficiência ou não, seja oriental, indígena, negro, branco, seja nordestino, sudestino, árabe, ciganos, com dinheiro ou sem, com teto ou sem teto, tímido ou falante, com crença ou sem crença. Somos tão diferentes, tão diversos e tão iguais. Melhor repetir? Então vamos lá! Todo mundo que pertence à espécie Homo Sapiens é um ser humano e todo ser humano tem direitos. Esses direitos são liberdades e responsabilidades que devem ser garantidas o tempo todo para todo mundo que pertence à espécie Homo Sapiens. Essa história é uma adaptação do livro Tem Lugar Aí Pra Mim? de Fátima Mesquita. Muito bem, como vimos até agora, quando a gente vai falar de direitos humanos, a gente abre um leque muito grande, são muitas opções. Hoje, na aula de hoje, a gente trouxe a história de uma mulher que mudou a realidade local do lugar onde ela vivia. foi a primeira africana a fazer doutorado e a receber uma premiação da ONU. Mas, quando a gente fala em África, a gente tem que tomar muito cuidado, porque o continente africano é muito grande, com muita diversidade, nós temos histórias em tempos diferentes. Então a gente vai trazer um pouquinho hoje da história dela, mas para antes de falar da história dela, nós vamos ver aonde fica localizado a África no mapa MUND. MUND, vocês têm aí na tela um mapa MUND, vocês estão percebendo? Ele está comum ao que a gente vê ou vocês percebem alguma diferença? Podemos dizer que ele está de ponta cabeça, né? Conforme a gente está habituado a ver na escola. Mas será que é errado representar o mapa dessa maneira? Como a Terra é redonda, a gente pode ver ela de diferentes ângulos. Na Austrália, por exemplo, esse é um mapa comumente usado, porque assim a Oceania fica no centro do mundo. Então não é errado a gente representar o mapa dessa maneira, apenas muda a perspectiva e o ângulo que a gente está vendo os continentes. E com o mapa dessa maneira, vocês conseguem localizar a América do Sul, onde fica o Brasil? Nós temos a América do Sul. E gostaria que vocês localizassem também a África. Conseguem localizá-la? Entre a África e a América do Sul. Nós temos o Oceano Pacífico Atlântico. Qual é o oceano que aparece ali? É o Oceano Atlântico. Vamos lembrar que é redondo. Aqui nós fizemos o recorte para planificar, para facilitar a leitura. Nesse outro mapa, a gente trouxe a África dividida em cinco grandes regiões. Assim como a América é dividida em América do Norte, América do Sul, América Central, o continente africano também é dividido em grandes regiões, como a África Ocidental, a África Central, a África Setentrional e a África Oriental. E a África Meridional. A história da Hungária e Matai, que a gente vai trazer, ela é africana da região da África Oriental. Ela nasceu no Quênia. Então, vamos ver lá, novamente, no mapa, aonde ficou Quênia, dentro da África. Aqui a gente tirou uma foto do Google Maps, que dá para a gente fazer aproximação dos lugares, né? E ver o mundo todo em 360 graus. Na próxima imagem, a gente tem a distância de Curitiba, que a gente pôs ali numa região como se fosse Paraná, aproximadamente, dentro do Brasil, indo até o Quênia. Muito bem. Agora que nós já destacamos, então, a localização do continente africano, onde fica o Quênia, a distância do Brasil com o Quênia, nós vamos conhecer a história da Hungária e Matai. Eu trouxe a biografia dela e a gente retirou desse livro, Histórias de Ninar para Garotas Rebeldes. Eu vou pôr na tela e, se vocês quiserem acompanhar comigo, vocês acompanham a leitura. Diz assim, Hungari Matai. Era uma vez, no Quênia, uma mulher chamada Hungari. Quando, no entorno de seu vilarejo, os lagos começaram a secar e as correntezas a desaparecer, o Hungari soube que tinha que fazer alguma coisa. Ela convocou uma reunião com algumas das outras mulheres. O governo cortou as árvores para abrir espaço para fazendas e agora precisamos caminhar quilômetros para conseguir lenha. Uma delas disse. Vamos trazer as árvores de volta, exclamou o Hungari. Quantas? Perguntaram. Alguns milhões devem resolver, respondeu. Milhões? Você está louca? Nenhum viveiro é grande o suficiente para germinar tantas. Não vamos comprá-las de um viveiro. Nós as cultivaremos nós mesmas nas nossas casas. Então, Hungari e suas amigas coletaram sementes na floresta e as plantaram em latas. Regaram e cuidaram delas até as plantas terem 30 centímetros. Depois, plantaram as mudas nos seus quintais. Começou com apenas algumas mulheres, mas, assim como uma árvore que brota de uma semente minúscula, a ideia se espalhou e se transformou em um grande movimento. O movimento do cinturão verde se expandiu para além das fronteiras do Quênia. Quatro milhões de árvores foram plantadas e o Hungari Matai recebeu o Prêmio Nobel da Paz por seu trabalho. Ela comemorou plantando uma árvore. Embaixo a gente tem, então, a data de nascimento dela, 1º de abril de 1940, e ela faleceu em 25 de setembro de 2011, no Quênia. E do lado a gente tem uma ilustração de uma artista africana também, e com uma frase marcante dela, né? A hora é agora. Vocês já conheciam a história da Hungari? Muito interessante, né? Por meio de uma ação, de uma pequena, parecia uma ação tão pequena, ela transformou toda a realidade do local onde ela vivia. A gente trouxe algumas fotos para vocês verem como foi esse trabalho dela. Então, ali na imagem, fazendo uma primeira reunião com as mulheres, conversando como iriam organizar esse mapeamento, onde iriam plantar, como fariam essas mudas. Bem no início do processo, né? Aqui já algumas mudas já com 30 centímetros, conforme ela tinha falado. No dia 3 de março, o Dia do Meio Ambiente da África, estabelecido pela União Africana, também marca o Dia de Hungari Matai. Em 2004, a professora Wantari Matai se tornou a primeira mulher africana a receber o Prêmio Nobel da Paz, por sua contribuição para o desenvolvimento sustentável, a democracia e a paz. 2021 marca 10 anos desde a morte da professora Matai. Então, aqui a gente trouxe uma imagem agora dela recebendo o Prêmio Nobel da Paz. E, já que estamos falando de desafio, que ela desafiou as mulheres africanas a plantar as árvores, a gente trouxe também aqui uma brincadeira para a gente descontrair um pouco. na imagem, nós temos uma foto que foi tirada do site oficial dela, que é ela, inclusive, com uma árvore, né? Que simboliza o trabalho dela com relação ao cinturão verde. E, dentro de uma malha quadripulada. E, do lado, a gente recortou pedaços dessa foto. Qual que é a nossa tarefa? Qual que é o nosso desafio? Encontrar onde que estão esses recortes. Então, primeiro, nós dividimos em linhas horizontais, da letra A até a letra J. Depois, nós dividimos em linhas verticais, do número 1 ao número 10. Assim, nós vamos fazer as coordenadas e descobrir aonde ela está, o recorte que a gente tirou. Vocês conseguem fazer isso? Vamos lá? Eu vou deixar vocês um tempinho para vocês olharem, pensarem, e a gente já volta. Tchau! 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 Se inscreva no canal 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 E aí E aí Isso prejudica os lençóis freáticos E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal E aí 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 E aí